CROX GAMES Mas deu pra entender que não é mais aliado Deve ser comida de alienígena Vai entender E vamos lá, vamos entrar no portal aqui Estou aqui numa arena Já deu o nome de boss ali E olha o que me aparece aqui, meus amigos O Tiranossauro Réquias Todo tecnológico ali Olha só, o que eu falei pra vocês Cara, eu vou tentar jogar aqui e falar É me movimentar o tempo todo Não posso parar nem um minuto aqui Senão eu tomo tiro e vou usar minha arma máxima agora Eita, vamos ver o que acontece Uh, desgraceira Não tirou nada do pet do dinossauro Mas foi interessante De novo, de novo Não, tirou bastante Cara, tira bastante dano, tá bom demais Mais um, mais um, mais um Eita, não, guardei pro final isso aqui Ah, moleque, que delícia Caramba, mano Chefe sinistro, dinossauro Da hora Eita, não, Tiranossauro Rex Deixou pra aparecer no final do jogo Meus amigos Será esse o último boss Cara, que batalha Ó, não é difícil vencê-lo, tá O que vocês precisam ter noção É que os tiros dele Ele tem um tempo certo pra poder atirar Então, é só não ficar parado Não ficar parado nenhum segundo Que se você ficar parado De vacilo, querendo mirar nele Vai tomar dano Ou, é Se quer uma dica aí pra vencer esse chefe É Se movimente Em círculos, né Em círculos Ó lá Eita, noz O fogo é o que mais É mais sinistro Tô sem munição, tá, pessoal Tô sem munição Tô aqui correndo Sem munição Cara Tô sem munição, velho E falta muito pouco Pra eu vencer Preciso de muniçãozinha Peguei 50 tiros aqui De litradora Granada As granadas são boas Tira bastante dano Mais um clipzinho aqui Preciso, preciso Eita, vou morrer Ai, Jesus Não posso errar agora Agora é o seguinte Não pode errar tiro Toma É bom esperar ele dar uma baixadinha Fica mais fácil pra você acertar Aqui tem bala Não tem bala aqui Tudo vacilando Aita Sai desgraça Ó, tá vendo? Ele circula E ele fica doidinho Ele não te acerta É só o fogo Que é bem perigoso, tá Nossa Salvo pela parede O raio laser também Tira bastante dano Mas Ele é mais difícil acertar Ai, me acertou Só foi falar Corre do bicho Corre Só falo isso Corre Eita, nós Que boss Que boss Os boss São bem difíceis, tá Eu acho que tem uns chefões Bem difíceis Não vou derrubar Não vou derrubar ele Lembrando que esse chefe Vai tá lá Sem comentários No nosso canal secundário Boss Fightering Games Galera, tá na descrição do vídeo É um canal Onde a gente só posta Essas batalhas assim De chefe E de monstros sinistros Ah, moleque E aí eu boto o vídeo Lá sem comentários Eu tiro meus comentários Meu Deus Falta pouco Falta pouco Falta pouco Tem três granadas Ai, desgraceira 44% de life 32 23 Ah, Deus Vai, 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 vai Correu ele agora Gente, falta muito pouco Merra não Eita, desgraceira O desespero, gente Tá tenso Aê, moleque Que batalha Meus amigos Podem ver Que o dinossauro Ele já foi todo modificado Tem umas partes de metal É o que eu falei Desde o começo do jogo Na minha concepção O O O inimigo principal Aqui Opa Vem pro ponto de ser Vamos salvar O inimigo principal Aqui Ele veio aqui É Ele veio aqui, né Pegou os Os nativos E os dinossauros E usaram ele Como armas Mas na minha opinião Eu acho que é isso que Que aconteceu Então Queria colocar aí É O dinossauro E os dinossauros Como armas E os aliens Também pra ajudar Então assim Foi, foi Rapaz Não vou salvar Vou deletar isso aqui Pronto E eu acho que foi assim Foi Nesse esquema mesmo Entendeu Foi nesse esquema Não vou salvar não Vambora Vamos ver o que eu vou encontrar Aqui agora, pessoal Eu achei que era o final Mané não Ih Uma pistola Metradora Todas as armas do jogo Olha isso Você não pegou nenhuma delas É a sua oportunidade Meu Deus Que que vem pela frente, gente Vai aparecer então Um vilão O cara que eu tô procurando Adias Caramba, mano Tá tudo escuro Aqui, ó Mistério Aonde eu vou parar, gente Eita porra Ah, eu tô saindo Da onde eu entrei É isso? É Ou é outra área parecida? Meus amigos Tem mais gente ali Mais suladinhos ali em cima Vamos ver o que vai acontecer Aí estamos aí, pessoal Nosso vilão principal Esse bicho aí Que tem a cara do Shao Kahn, velho Olha lá Ih, rapaz O cara fica pulando igual um doido Cara, ele é o chefão O chefão é um nativo Um homem, mano Que que é isso? É arma? Caraca, velho Ele é o chefão Opa, caiu Caiu Ele pula Salta É só se movimentar Esse tiro aqui tira dano, hein Que que é isso, gente? Nossa, tira muito pouco life, mano Ele é bem rápido, pessoal Não posso ficar parado Não posso ficar parado Eita, ele é porta ainda O desgraçado Ah, e tem as magias do desmarco também Aí pra ficar top O Discord tocando aqui Com o Alguicrox me chamando, pessoal Só acontece na Crocs Games Enche o saco não, Alguicrox Oh, meu Deus do céu Ele insiste, gente Oh, Jesus Deixa eu matar meu bicho aqui, rapaz Desliga-se e Discord, Alguicrox Caramba, mano Tá sinistro, tá sinistro, tá sinistro Discord tocando O pau quebrando Ele desistiu Ainda bem Mas o boss não desistiu, não Gente, essas coisas só acontecem comigo Eita, nós Na hora de gravar aqui É pra minha gameplay Alguicrox me liga Aí não, fi Nessa batalha sinistra aqui Aí, desgraça Pra quem não sabe Alguicrox é meu parceiro de canal aqui Meu irmão A gente faz esse canal aqui A gente produz juntos aqui Então deixar um salve aí pro meu brother Alguicrox Um salve no final do troca No último boss Aí é moral O cara vem com vontade Tem uma picareta na mão Isso mesmo Eu sei lá Mas eu já peguei a mãe dele aqui Eu tenho que esperar ele teleportar E aí ele vem correndo atrás de você Você deixa ele dar uma corridinha E ó Afasta um pouquinho Já peguei a manha Tomar cuidado só com os As magias Sempre saindo de lado mesmo Esquiva lateral, tá? Esquiva lateral Porque Eita, nós Destruí mais um pedaço ali Tem que ser esquiva lateral Eu não vou conseguir Sertar de granada Ele foge Vai pegar e corre Ele tá com um quê? Uma defesa ali? Tá bufado esse cara? Bem apelãozinho, chefinho Na arma Armalia inígena aqui Nos mísseis Nos mísseis Vamos ver se eu acerto ele Ah, meu filho Ele foge Cara, ele é muito rápido Mas a melhor forma Que eu percebi Esperar, ó Tome Tomei dano ali, hein Caraca 25 É vilão 75% Útil Tá, mas aqui Não vou nem usar, mano Eita, em dúzia Aqui vai funcionar? Não vai nada Eu vou é no tiro da Na Na dúzia Na dúzia Essa aqui Essa aqui é mais forte Essa é bem mais forte Só precisa acertar, né? Eita, pá Mas não É, porque galera É o seguinte É complicado Pra você mirar Porque o cara Não para de se mexer Ó, aí assim, ó Peguei um hit ali E ele vindo de frente Pra mim Aí ficou fácil Cara, muito sagaz Eita Ai Vai, cai Sou infeliz Tá quase Metade dele, hein Ó, isso aqui é a mãe, ó Aqui ele vem correndo Foge um pouquinho Toma Toma Tá indo, hein Galera, tá indo, hein Só quero ver o final desse jogo, velho Se vai ser um negócio Surpreendente Ou vai ser um Vai ser paia Falta pouco, galera Falta pouco Falta pouco Lembrando que esses Dois últimos chefes Vão estar no nosso canal É Boss Fightering Games Com o Augie Crocs me ligando Que não tem como tirar O som do Augie Crocs me ligando Mas a minha voz tem Ô, maravilha Falta pouco Falta pouco Tipo, eu pulo alto As bombas Não, mas vem em cima de mim, cara Granada não dá Bem apelão, mestre, velho É o boss Sinistro Duas fighting boss aí, cara Sinistro, hein Toma Essa aqui é a melhor arma Se pegar, tira bastante dano Se pegar, né Toma Toma Tira danado Tira pouquinho demais O cara é muito forte Opa Falta pouco, hein Ó Meio que disputadinho ali Né Aqueles 40% meu ali É Mais ou menos Que ele tem ali, hein Eita Ainda bem que você pega Munição na fase Senão tava no sal Agora eu ele Vai Aê, moleque Foi pavalo Shao Kahn E Turok A cabeça de caveira, mano Eu quero ter bom Gente do céu Não imaginava Que o último chefe Ia ser Um Não vou dizer que é humano É um O que? Um Sistema do futuro? Olha, é meio máquina Meio humano E aí, doiderada Doideira, hein Galera Que desafio foi fazer Essa gameplay Agora eu vou desmoronar E aí Baixou Baixou o negócio Será que eu tenho que fugir agora? Não, é uma cena mesmo Só a cena, galera É só o final Corre, indiozinho Agora Agora você corre Isso Mas morreu Morreu no final Calda dentro da água Olha só Desgraçado Explodiu tudo forte ali, galera Ó Acabou com a ameaça alienígena E Game over Meus amigos É É isso aí Finaliza aqui Pessoal Essa gameplay É Vou dizer pra vocês Que foi uma gameplay Muito Mas muito Gostosa de fazer Um pouco longa, né Mas Valeu a pena aí Espero que vocês tenham gostado E curtido aí E relembrar o clássico Do Nintendo 64 E se quiserem outro Né Uma outra Outro game aí Do Nintendão aí Deixem nos comentários Que assim que der Eu faço Tem muitos pedidos, tá Não é difícil fazer É agradar todo mundo Mas ó Turoque Concluído com sucesso Mais uma gameplay Completa aqui no canal Tem várias Tem várias Tem várias Gameplays aí Que nós fomos até zerar Vou ficando por aqui Galera Agradeço a todos Que deram aquela moral Pra gente aí Nesse vídeo Nesses vídeos Do Turoque O Patriota O Júnior O Kleber A galera aí O Crocs Todo mundo que Tá sempre presente aí É muito inscrito Tá galera A gente lembra mais Os que são mais Presentes, né Então assim Galera Galera mesmo Obrigadão aí Tamo junto Sempre Valeu Aqui tem gameplay Aqui é Crocs Games Fui galera Tchau 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 Tchau